Uma roda de conversa abriu a série de programações sobre o mês da mulher na PUC. Realizado na sala do Proafro, que fica na escola de formação de professores, discutiu o tema Mulheres Negras, subversão dos lugares de subalternidade. Representando a PUC TV, eu também fui convidado a participar da roda de conversa. O próprio tema do trabalho doméstico é um tema que deve ser assumido por toda a sociedade, homens e mulheres de todas as cores. E as mulheres negras também temos direito de, por que não, ser jornalistas, médicas, professoras universitárias, arquitetas. Então, essa ideia, pensar outros lugares para a participação social das mulheres negras. Os participantes dialogaram sobre o empoderamento das mulheres negras e lideranças comunitárias, participação social, escolarização e ocupação de profissionais liberais, de espaços de decisão e outros deslocamentos sociais. O nosso desafio é valorizar a presença feminina e negra na universidade, ajudar a cumprir esse percurso, chegar com êxito ao final dele, para se inserir melhor no mercado de trabalho, na atividade econômica, produzir mudança na vida das nossas famílias e das nossas comunidades. Então, vamos lá.